Eu acho que a equipe fez um jogo razoável, acho que demorou para entender como o jogo ia ser jogado aqui. Nós abordamos muito esse assunto porque é um jogo que se estabelece uma disputa, um entendimento. Demoramos um pouco, o Avenida saiu jogando com a bola direta pelo nosso lado esquerdo de defesa. Nós cedemos um escanteio, cedemos outro, daqui a pouco tomamos o gol. Talvez na jogada mais forte que nos preparamos até para enfrentar. Mas acabamos tomando o gol. Depois a equipe foi se ajustando um pouco mais, acho que o primeiro tempo foi abaixo, o segundo tempo melhorou. Então se ela melhorou com os jogadores que tinham iniciado e que não tinham iniciado o jogo anterior, o problema não é esse. O problema é um pouquinho de competição, ritmo. As coisas começam a entrar nos eixos. Os dois primeiros jogos a gente esperava um pouco de dificuldade mesmo. Acho que o jogo de casa foi mais difícil para a gente jogar do que hoje. Acho que a segunda parte do jogo a gente já melhorou em movimentação, melhorou em troca de passe. Ganhou mais um jogador de atacar espaço na frente, que é o Pedro, porque a gente está sofrendo um pouco com essa falta de opção de última bola. Então a equipe vai se ajustando e acho que sábado que vem podemos esperar uma vitória. Mano, boa noite. Uma das trocas que você optou por fazer desde o início da partida foi promover a estreia do Mário Fernandes. Como é que você avalia a estreia desse jogador, o primeiro jogo pelo Internacional, até porque ele vinha de um longo tempo de inatividade? Bom, a gente tem que colocar todos os jogadores. A gente precisa dar ritmo para eles, a gente julga que eles todos têm qualidade. Acho que o Mário foi bem no jogo. O problema nosso de jogo não passou pelo Mário. Talvez tenha passado por outros lugares. Acho que nos ressentimos um pouco no meio, na falta de Depena. Depena é o único jogador que não deixou de iniciar o jogo só por uma escolha. Depena caiu sob o joelho do jogador de juventude no sábado passado. Quando voltou a trabalhar na segunda, achou que poderia trabalhar normal, a dor aumentou. E só tivemos a liberação dele para o jogo hoje, pela manhã, pelo departamento médico. Então, eu julguei um pouco de cuidado para ele, seria importante. E acho que a própria entrada dele, o significado dele para a equipe, justifica a minha preocupação. Senão, daqui a pouco, perdemos um jogador assim por muito tempo e aí o prejuízo ainda é maior. Manu, como você avalia a entrada do Matheus Dias e a partida que ele fez no primeiro tempo? É um jogador que gera muita expectativa no torcedor e tu sempre fala, né? Que é um jogador que ainda está em maturação. Então, como tu avalia esses primeiros 45 minutos dele? Avalio exatamente como eu disse para vocês. É um jogador que está em formação, em que às vezes as oscilações vão acontecer. Nós temos que saber que elas são normais. E é exatamente essa maturidade que temos que ter de entendimento, que é para não, daqui a pouco, achar que isso é muito ruim. Ou, daqui a pouco, o que fez lá no outro jogo foi muito bom. Entrou muito bem no jogo contra o Juventude. Hoje teve um pouco de dificuldade, porque com a avenida não tinha um jogador, o jogador escapava muito por lado. Ele teve que percorrer uma distância um pouco maior. O Márcio também optou por um segundo meia, que fez um papel semelhante ao do Maurício, que vinha se juntar por dentro. Então, eles tiveram um jogador a mais no meio campo, na verdade, na questão numérica. E aí criou um pouquinho mais de dificuldade. Aí já exige um pouco mais de maturidade, de leitura, de coisas que vai se acrescentando no jogador aos poucos. Mas não acho que ele tenha sido, tenha tido uma atuação muito ruim. Acho que a equipe teve algumas dificuldades e ele está inserido dentro das dificuldades que a equipe teve. Acho que a nossa equipe está sofrendo um pouco mais de falta de opção de jogada na frente. Acho que isso é nítido. Então, nós precisamos resolver isso. Tentamos resolver no segundo tempo. Colocamos o Pedro para dentro, num jogador que não é exatamente o jogador da posição. Mas melhorou porque criou dificuldade para os dois zagueiros, movimentou mais, partiu em profundidade, que é isso que está faltando para a gente. E aí as coisas começaram a melhorar um pouco. Dentro disso que você citou essa dificuldade na frente, mano, teve uma outra substituição que chamou bastante a atenção, que foi a troca, a saída do alemão para a entrada do Wanderson. Algo que a gente só viu na equipe na temporada passada no jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parking. E cito, claro, sem seus treinamentos, em jogos oficiais. Na medida que você não tem o Mikael 100% à disposição, você tem somente o alemão e o Luka. É uma possibilidade esse teste sem o centroavante mais dentro da área como o alemão para outras rodadas e outras possibilidades? Se o resultado que precisamos não vem, o treinador tem que encontrar soluções. Improvisando, talvez não colocando exatamente o jogador da posição. O Luka também é um menino ainda. Nós temos que ter calma. Não podemos colocar para ele a responsabilidade de resolução do jogo. Mas se a equipe está sentindo, eu tenho que encontrar outras soluções. É o meu papel. Quando a gente está vendo o alemão como centroavante, o Luka está tendo as suas oportunidades também. Você falou agora em outra resposta da dificuldade que o time está sentindo de ter uma alternativa mais diária, talvez, para mudar o jogo no segundo tempo, até para começar uma partida. E a gente sabe da busca do Inter por um centroavante na janela. O quanto essa ausência de gols ou a falta de alternativas nesses primeiros jogos do Gauchão pode acelerar essa busca por um camisa nova? A equipe fez três gols nos dois jogos, né? E acho que poderia hoje ter feito mais do que um. Então, a questão em si não é a falta de gols da equipe. É a falta de uma solução para o ataque. E eu não disse que está faltando alguém para entrar no lugar do alemão. Eu disse que está faltando mais alemão. Acho que ele pode contribuir mais com a equipe. Falta um pouquinho de entendimento. É natural. Uma coisa é você jogar com espaço, outra coisa é você jogar com menos espaço. Então, nós estamos trabalhando para que ele tenha esse entendimento. Acho que está faltando mais alemão na nossa equipe. Eu acho que ele pode dar mais. Mano, o campeonato é tiro curto. São 11 rodadas e o Inter com dois empates já começa a ficar para trás na tabela. Não preocupa o fato de, de repente, perder a possibilidade de decidir um campeonato mesmo dentro de casa? No passado, perdeu em casa, né? Então, o problema não é a casa. O problema é estar preparado. O problema primeiro é classificar. Depois, estar preparado para jogar os jogos decisivos. Vamos estar. Vamos estar lá e vamos estar preparados. O torcedor colorado pode ficar tranquilo que nós vamos estar lá. Mano, em relação até às alternativas que você falou, né? Do time buscar um pouco mais lá na frente. Com as mesmas peças, o time terminou muito bem a temporada, né? E parece que deu uma decaída. É o início de temporada? É. A gente nunca está tranquilo no futebol exatamente por causa disso. A gente sabe, a gente já tem experiência para saber que termina tudo muito bonito. Você mantém os mesmos jogadores, mas começa diferente o ano, né? Mudam as cabeças das pessoas. O jogador, às vezes, passa a pensar um pouquinho diferente do que ele pensava no ano anterior. E já acha que não precisa fazer certas coisas e se doar tanto para a equipe. Às vezes, as coisas passam a ter um pouquinho mais dificuldade. A nossa equipe é uma equipe de doação total. Ela precisa de doação total. Ela só vai poder entregar aquilo que a gente foi, como jogo, como qualidade de jogo, se ela estiver sempre quase no seu limite de atuação, entrega total, muita disputa. Acho que a gente esteve faltando isso. Faltou isso nos dois primeiros jogos. E faltou durante uma parte do jogo. Principalmente no início dos jogos. Achei que a equipe terminou jogando bem hoje aqui. Bem em termos de comportamento também. Estava disputando todas as jogadas. Estava ganhando todas as disputas, né? E foi uma cobrança que eu fiz para a equipe no intervalo. E ele sabe, e abordei com eles esse assunto agora no fechamento final. É esse pequeno detalhe, mas é pequeno porque eu acho que é fácil de ajustar, mas não menos importante para a equipe que nós temos que alcançar. Mano, você retornou para o futebol gaúcho, voltando ao gauchão esse ano. O que achou desses dois primeiros jogos? Hoje você retornou ao interior do estado de onde você surgiu. Mudou pouco. Continua apagando a luz. Continua parando o jogo. Continua o vestiário apertado, sem ter condição de a gente trabalhar. Estava parecido com... Estava parecido com 2007. 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 Estava parecido com 2007.